Olá malta, tudo bem? Hoje aqui temos aqui o João na nossa entrevista da War Kit, que toda a gente acho que conhece-lo por causa dos exércitos que ele faz a 1.72. Olá malta. Olá, bom dia, obrigado por estar aqui. Não tenho chance a ganhar, pode estar lá. Isto é uma conversa quase mesa de café, só falta aqui os termossos, os caracóis, as minhas minhas, aguinhas, quem faz entrevistas não beba, coisas assim, para a gente não se espalhar ao companheiro. Ok, João, então é assim, vou começar com o clássico, quando começo toda a gente, como é que tu começaste no modelismo e com que idade e o que é que te levou ao modelismo? É assim, eu no modelismo isto começou muito cedo, mas eu depois tive um intervalo muito grande, pronto, é assim. Isto nasceu na minha família já do meu avô, o meu avô foi, da parte do meu pai, foi, ele era diretor nas oficinas de material e aeronáutico e tinha responsabilidades no Museu do Ar, pronto, o meu avô, antes das responsabilidades, o meu avô construiu muitos kits. Eu não conhecia o meu avô, mas muitos dos trabalhos que havia no Museu do Ar em Alverca, na aviação, era tudo feito por ele, muitos feitos por ele. O meu pai era do essa vertente, pronto, e eu cresci a ver o meu pai a fazer modelos e eu não construí logo desde o início, pronto, eu... Depois, eu destruís os modelos do teu pai. Era, o meu pai dava-me, praticamente, eram os aviões, eu fanava-os, eram tantos fanava-os e juntava-os, e depois eu tinha milhares de carrinhos e o meu pai, desde pequenininho, me fazia uma coisa, eu não gostava de ter os carrinhos normais. Eu ia ter os carrinhos ao meu pai, o meu pai pintava aquilo de outra cor, pintava-os faróis, pintava-os coisas, e eu estimava aquilo como se não houvesse, tinha aquilo de sempre tudo arrumado, e há uns anos foi uma dor, e o meu pai ainda era vivo, já faleceu. O meu pai, um dia, eu tinha pé-móviles, tinha carro, tinha tudo, desfez tudo, deu tudo à igreja, eu fiquei quase doente, porque eu guardei aquilo religiosamente, mas pronto, mas herdei daí. E depois, na minha adolescência, eu fui fazendo um kit ao outro, praticamente aviação, porque eu, no início, sou chato de fazer aviação, e pronto. Aqui foi um intervalo muito grande. Agora, há uns anos atrás, eu tenho colações de tie-cast de rally enormes, comprava muito, e depois houve um dia que vendeu um amigo, e eu disse, epá, vamos ali à Beloura, pá, tem ali uma coisa, tem uma loja, vais testar daquilo, porque eu disse que tinha planos de voltar ao modelismo, queria voltar ao modelismo, fui lá, e pronto, quem conhecia a loja da Beloura, que daí é enorme, não é melhor que ninguém, e comprei logo lá uns kits de aviões, comprei um, foi um Spitfire, um Mustang, e comecei, voltei, voltei, é, comecei a fazer, fiz o avião do Barão Vermelho, fiz Spitfires, um Mustang, sei lá, fiz uma série de coisas, fiz duas esquadras portuguesas, três Hurricanes e três Spitfires, que ainda tenho lá a guardar, e fui fazendo os aviões, só que fui-me preparando, e à medida que foi isso, fui-me inserindo também um bocado no Facebook, nos grupos de modelismo. Só que os aviões, eu queria ajuda, ou nas cores, a ver se está correto, e o pessoal dos aviões não me ajustava, pronto, e eu senti-me um bocado à parte. E eu via que nos rastejantes, nos militares, veículos que eram um 35, um 72, não há muita gente a fazer um 72, havia mais entre a ajuda e o pessoal ajudava-se, pronto, e eu fui-me guiando, e eu disse, de um momento para o outro, comecei a montar Shermans e Willys, e pronto, e começou. Ao início, não tinha nada de ideia de fazer exércitos, eu fiz um diorama da Força Aérea, só que depois, o resultado acabou de não ser muito bom, porque, aquilo foi nos amantes do modelismo, ditaram prazos, e eu já tinha as dituras feitas, os aviões feitos, e depois fazer a base do cenário, que foi à pressa, não consegui o resultado final. E foi aí que se deu o clique, e eu comecei a pensar em fazer um diorama de uma cuna americana na Segunda Guerra, então, a gente sabe a história, precisa de comprar os chamas, comprar isto, e a clima cada vez ia ficando maior, é pá, como é que vais meter isso num... e eu desci de ideia, não, eu vou fazer blindados mesmo, porque é o que eu gosto, eu gosto de estar a fazer variar, hoje estou a fazer um Sherman, amanhã estou a fazer um Hill, estou a fazer um off-track, pronto, gosto de variar. E fui evoluindo nesse sentido, pronto. E ainda sempre e de volta dos aliados. Sempre de volta dos aliados, britânico, principalmente americanos e britânicos, eu neste momento agora estou com um lote de 40 e tal viaturas, desde o início do ano, pronto, já estou, já estão todos pintados, estou a terminar a parte da segura, vou agora começar a parte dos acessórios, só que entretanto, a Plastic Soldier lançou agora um... porque eu tenho 9 brand carriers em construção, lançou uma caixa agora que traz, estava a fazer 7 variantes, e eu comprei já essa, mandei vir essa caixa, é a 9 folha, estou à espera que ela chegue, que é para ir a alterar um... que eu já ia fazer isso, desmontar as Vickers, há uns que é os Flametrowers, já tinha comprado as Vickers da Zvezda, mas já não tive parte, porque agora vem esse kit e eu quero ver, porque eu sou, tu sabes, sou fanático pela Plastic Soldier, das marcas de eleição, e estou com esse lote desde o início do ano, nunca demorei tanto tempo para fazer um lote, mas também tem a ver com a nossa vida pessoal, trabalho, não me tem dado muito tempo, e eu tive mudanças profissionais no início do ano, afeta-nos, mas agora aos poucos vou começando a ter mais tempo, também reformulei o meu espaço de trabalho, o pessoal disse que aquilo é uma loja, mas não é uma loja, é o meu espaço de trabalho, porque eu tenho muitos tachos, como as pessoas sabem, porque eu mostro, e eu não escondo nada, eu não escondo nada, e pronto, é, tem sido, tem sido, e isto é sem fim, pronto, eu já fiz cerca de quase 400 veículos, quando está na exposição, o pessoal pergunta-se é tudo, não, isto é a minha parte, eu tenho outra parte em casa, e já é assim, um bocadinho gradinho, eu metes na exposição. É, já dá, agora, na última exposição, eu consegui inventar outro sistema de meter as coisas nas caixas e demoramentos de tempo, mas é um trabalho hércule, a gente meter aquilo tudo sem se partir em nada, tirar, voltar a meter, e depois em casa voltar a arrumar, são muitas horas, são muitas horas, e nem sempre a paciência, às vezes, é melhor, porque o pessoal, às vezes, diz, é, para quem leva-se um ou dois para a exposição, basta só um de cada, mas não, aquilo, se não levar tudo, não, acho que perde o conceito, é o conceito que eu fizeste, aquilo é o impacto que dá, e depois a pessoa perde-se ali um bocado, a ver, porque eu, de facto, tenho aquilo muito variável, está tudo muito, o pessoal diz, é, só Sherman, não, não é só Sherman, mas vocês têm que ver com calma, eu tenho muita coisa, muita coisa, e é assim. E este projeto que estás a fazer, ainda não está acabado, ao fim e ao cabo, não é? Estou sim, eu tenho mais de outros 400 modelos a fazer. Não, isto tornou-se um hobby, depois eu habituei-me a fazer a construção em massa, pronto, a construção em massa, o pessoal diz, é, pá, isso é uma linha de montagem, depois há aquela coisa que são todos iguais, e a brincadeira da roga lá que deu-me agulhar a caixa e pintar aquela trecha, porque as pessoas não têm noção, só que torna-se mais fácil trabalhar, quando eu estou a fazer 10 alftracks ou 10 Shermans, é mais fácil porque a gente monta o primeiro, pelas instruções, eu os outros já não precisam trabalhar pelas instruções, sigo o conceito da montagem, já estou tudo, pronto, aqui na cabeça, e torna-se a coisa, e a pintar também, e depois torna-se mais fácil, quando tens os melhores torres, variar, eu não gosto de ter-me deles iguais, eu depois vou variar, eu meto, pronto, as tripulações, vou variando, eu faço Frank-Handstein a cortar para não ficar com as instruções, corto de cabeça, corto de perna, corto de braço, troco as posições para não ficarem iguais, e os acessórios, para dispôr os acessórios, e eu, tu te olhares, eu meto de deixar as mãos à frente, tu não vês um único igual, são todos diferentes, pronto, é importante que não houve tantos iguais, não houve nada igual. Exatamente, exatamente, isso. Outra coisa que eu aqui, e é verdade que aqui nos teus modelos eu admito bastante, que é uma coisa, é tudo pintado à mão. Tudo pintado à mão, eu não uso aerógrafo. Aí está. Tudo à mão. Isto para a malta que acha que pintar é só aerógrafo, não, também não é metido no balto. Isto é de repor um amigo nosso, ele sabe. Isto é um som aqui muitas horas e técnicas para se conseguir uma... E vocês depois vão ver aqui nas fotografias, vão ver como é que fica a pintura. É uma pintura lisa, se dose, ao fim e ao cabo, mas feita a pincel, portanto, se não tiverem aerógrafo, amigos, para começar, porque a beba vai começar, não precisa pensar no aerógrafo. Nesta escala pequena, é a ter muita paciência. Isto é quase como 15 pintabustos. É quase tudo a pincel, portanto, normalmente não sou o primário. Ele aqui faz tudo à mão, e se vocês forem ver, quando ele mete as coisas nas exposições, vale a pena perder um bocadinho de tempo, porque é que ele produz isto tem tudo mudado, tem um bocado, está aqui, por exemplo, um duck, e ele é capaz de ter vários ducks, e estão todos diferentes a nível de exposição. Isto faz muita diferença. Portanto, já não tem nada a ver com a produção em massa, como se pode dizer, que é tudo igual, tudo igual, é muito diferente. Outra coisa, eu sei que tu tens dois rapazes, eles mostram interesse nisto, ou não? É assim, o Renato tem 14, já mostrou, agora está na fase das namoradas, dos computadores, de celular móveis, não sei, não sei, eu tento puxar um bocadinho para eles, mas não. O André é com 8 anos, sim, ele mostra interesse, e ele tem pedido, eu ofereci aquele kit que comprei aqui, das seguras. Sim, ainda que é a pessoa puxada. Mas ele tem que vir aqui, para ter aquela, como tu disseste, é melhor ele começar a voltar aqui. Até que eu não tenho muita experiência naquele tipo de figuras, e como pintar, se for um militar, pronto. Mas acho que ainda é cedo para ele envergonhar aqui por este, por aqui. Mas pronto. É como se a fazer as coisas mais simples para depois ganhar o investimento. Eu gostava com o Renato também, aliás, quando ele vier aqui ver se trago os dois. E isso é fácil também, o meu filho também passou a mesma coisa, depois voltou a fazer, e depois agora parou outra vez, e tudo a falar de minhas também. Ah, mas isto é saudável. Isto permite-nos, isto permite-nos desligar do dia a dia. E eu, por exemplo, eu trabalho num transitário, e sou operacional de tráfego, e eu estou todo o dia entre computadores e telefones. Eu chego ao fim do dia, a última coisa que quero fazer, é estar ao pé de um telefone, embora às vezes esteja, estou ali a ver uma coisa, um engajamento no Facebook, ou qualquer coisa, mas isto é limpanezamento, limpanezamento, a gente mete-se naquele nosso mundo, damos ali, concentração, montar, pintar, e pronto. Rebrotamos um bocadinho, estresse, e repartamos no mundo, essas coisas. Tem sido um dos meus anti-stressos, tem sido o modelismo, nos últimos meses não sei dizer tanto como eu gostava que fosse, mas daqui para a frente, acho que as coisas já estão diferentes, e vou ter mais tempo para começar a produzir em massa outra vez. Ainda bem. Outra coisa, malta que quer começar a fazer modelismo, ou pessoal, e o pessoal que quer voltar, quais são os conselhos que tu dás, portanto, esta tua vertente, mas quando o conselho tu dás a uma pessoa que se quer iniciar, é aquela pessoa que vai voltar ao modelismo. Acho que, para já agora, nos tempos de hoje, a gente tem já muitas comentários que não havia, por exemplo, há 10 anos atrás, redes sociais, grupos de modelismo, essa pessoa antes de voltar, e nós temos visto isso acontecendo nos grupos, primeiro, além da vontade, há de pedir conselhos, pronto, porque há pessoas abertas, e as pessoas que me contactam, oh João, o que é que achas disso, isto, 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 eu ajudo sempre, eu ajudo sempre, seja mais preto ou menos preto, dou sempre a minha opinião, não me faz melhor nem pior, mas eu gosto de ser assim, gosto de ser frontal, e gosto de ajudar toda a gente, mas deverá começar com um kit mais básico, um Italer, e daqueles de montagem rápida, porque tem bons estados, um Airfix, pronto, não saltar logo para marcas, tipo Academy, ou IBG, porque há-vos um kit de IBG, por exemplo, tenho aqui dois, estes dois, damos a caixa, a caixa é assim, ah, isto é uma coisa, o que eu tenho, o que eu tenho, é que eu trajo algumas, quatro grelhas, e peças a ver de vista, como este da Academy, o Tank Transporter, tem oito grelhas, salvo erro, é uma coisa gigantesca, pronto, e eu fiz logo dois de uma vez, tenho outras coisas para fazer, a pessoa não está preparada, agora montar um kit, um kit, por exemplo, este, este já comprei para uns quantos, o Priest, deve ser o canguru, é um kit de montagem fácil, e depois, o resto está no trabalho, está no que a gente dedica a ele, da montagem, da lixagem, da preparação das peças, e tudo que tu metes lá dentro, porque ele não vem com nada, isto tudo está aqui à volta das tripulações, o Stowers, tudo, fio tudo, que acrescentei, vou introduzindo num dele, para o modelo, tornar-se diferente, e mais, a seba, a plastic shoulder, também é um bom, uma boa marca, para se começar, os kits montam-se bem, requer depois mais, na pintura, pronto, não serão mais fáceis, mas pronto, sim, está, deve estar, e a parte importante, que eu continuo sempre a dizer, é a gente ver que está pintado a pincel, e há pessoas que não me pedem, num me livre, que pensam que, tem que começar pelo aerógrafo, que não consigo, o pincel, o pincel é assim, eu fui evoluindo sozinho, fui evoluindo como, nem, ninguém me ensinou nada, eu, eu pinto, eu utilizo variadas marcas, de tintas, mas, basicamente, eu usei na mel, como base, pintura base, e eu aprendi a fazer diluição sozinho, eu ia vendo, há umas latas, porque não há numa lata igual, há umas estão mais grossas, outras estão mais finas, pronto, a mais grossas, geralmente, eu vou acrescentando, porque eu quando vou pintar, uma série de modelos, eu vejo logo, aquela lata vai buscar, para aqueles modelos todos, eu não vou precisar de uma segunda lata, mas eu faço logo, vou fazendo logo a diluição, com o Tami, com o XF, e vou diluindo, até aquilo, ficar naquela, na espessura que eu quero, para não ficar muito grossa, nem muito fina, e eu basicamente, eu não uso primário, nada, eu aplico uma de mão, e o modelo está pintado, eu depois dou, pequenos retorques, às vezes, ou se eu quero, quero meter um tom mais claro, ou mais curto, depois não ficarem iguais, vou acrescentando depois, um pouquinho mais diluente, vou andando umas passagens, mas são coisas que a gente, depois é modelo para modelo, vamos, lá está, vamos evoluindo, eu acho que, eu na pintura fui evoluindo sozinho, e faço muita, 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 muita pesquisa, eu faço, eu antes de fazer um modelo, ou quando estou a fazer um modelo, eu vou ao computador, estou ali a ver fotos do modelo, em real, como é que é, também vou vendo outros modelos, de modelismo já feitos, daquele modelo, para ver se eu consigo detectar, o que é que está bem, o que é que está mal, e vou me guiando um bocado para aí, pronto, mas não, é assim, o que estás basicamente a dizer, é a pessoa pegar um modelo, começar a fazer isso, sem medos, sem medos, sem medos, isto é um hobby, isto é um hobby, as pessoas não podem chegar aqui, ei, vou lá ser, tenho medo de ser profissional, não, nem devem ter medo de publicar o trabalho, por exemplo, num grupo de modelismo, porque há muito, nós temos muitos modelistas, temos bons modelistas, e não mostram os trabalhos, e talvez isso para o pessoal dos War Games, a pessoal dos War Games tem excelentes trabalhos, e não publicam nada, e depois também há aqueles que têm medo de me ter, e levar, pronto, uma boca menos boa, já me aconteceu comigo também, às vezes leva, e eu lido-lhes com isso, do lado irónico, eu também sei, sei, sei que a gente expõe, é uma coisa, está para o bem, está para o mal, mas também depende do modo como a gente lida, mas claro, as pessoas não lidam tão bem com isso, da gente dizer menos bem de um dele, mas é assim, as pessoas têm que encarar a crítica, às vezes encar, quando eu sei, quando eu vejo a pessoa com empresa crítica, e eu percebo, de facto, que está mal, eu encarar a calcita, olha, ainda bem, serve para eu corrigir, até já aconteceu, eu já tenho um kit mal, e eu garro nesse kit, tiro-o da estante, e vou corrigi-lo, já tive quintos pinteiros, para um calcita está mal, para um menor está mal, uma rola está mal pintada, já agarro nesse kit, e refio-o todo. E aí está, tens solução, o kit não morreu. O kit não morre, o kit não morre, a gente pode alterar um kit todo, ainda agora, os brands, eu estava a fazer seis, e como comprei aquela caixa, tinha três, já feitos, já há uns bons anos, da Pássica Solar, e eu agarrei-os para a bancada, já estão todos pintados de novo, já estão todos completamente de novo, tu dizes agora, então, mas fizeste seis ou nove, não, fiz seis e recuperei três, mas estão os nove iguais, e prontos, com a base, para eu começar agora, o que eu gosto de fazer, as triposições são dois diferentes, os storage, as variantes que eu vou fazer, vão ficar todos, não há nenhum que vai ficar igual, pronto, é aquilo que dá prazer, é quando chega a essa fase, a fase que eu menos gosto, é a dos decalcos, é a dos decalcos, e é sempre diferente, de uns para os outros, eu reparei que, as nossas coisas aqui, gostei da montagem, mas não gostei muito da pintura, mas os decalcos, é aquela, é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, nem sempre o que vem na folha, dizem, está correto, porque tu vais ver, por exemplo, os americanos tinham sempre, eram muitas pinturas nos carros, com os nomes, davam nomes às leituras, e eram muitas estrelas, e não sei o quê, mas, por exemplo, eu ponho muita coisa nos ingleses, depois comecei a ver, mas os ingleses não tinham quase nada, porquê? Porque os ingleses, recebiam as coisas dos americanos, e convertiam-nas, e eles não tinham só aquelas marcas dos batalhões, os quadrados, os triângulos, aquilo nas torres, e nas coisas, mas, nem muitas vezes, tinham a identificação, não precisavam, apagavam aquilo tudo, apagavam. É que tu disseste, é o conselho de ir ver fotografias, dos modelos americanos, exatamente, e tinha essa ideia, porque é um problema, às vezes, dos kits, é aquele conceito comercial, exatamente, para ficar mais bonito, e às vezes nem se aproxima nada, 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 e eu comecei a pesquisar bastante, e pronto, quanto vou fazer agora, e vai ser agora mesmo, agora, e mais, a Passive Solar, os kits não trazem decalques, eu tenho que fazer os meus decalques, eu tenho que carregar, desencarregado os decalques, porque eu compro folhas de decalques universais, de outras coisas, vão sobrando, e depois eu faço, pá, serve a dar um número de sério, e eu quero comprar um número de sério, eu vou cortando aquilo minúsculo, vou juntando aquilo tudo, eu consigo fazer um decalque, um número de sério, através de 5. Já percebi, eu nem vou chegar e que é parte, eu não gostei de fazer, é, pá, ou seja, eu, os decalques, já tive loucuras de ser uma noite inteira, só a preparar os decalques, nem estamos a dizer colocar, só a preparar, porque eu tenho um toddler grande, tenho lá os kits, e vou para o andando, tenho os calques, e está junto aquele, está junto aquele, está junto aquele, e vou organizando aquilo tudo, que é para não perder, e depois, a parte também da montagem não é fácil, porque calques minúsculos, devemos fazer um 35, tem-se um decalque grande, posicionar, não, a gente num 72, posicionar um decalque não é fácil, e eu move-se espacialmente, há um número que se move, já está, já fica, tudo bem que o decalque dá sempre para a gente molhar, e depois voltar a posicionar, mas, do momento que se ela já, mas, nestes kits, do 172 é o trabalho aércúleo, principalmente é o decalque, se a pessoa quiser manter, pronto, fiel à realidade, aproximado, será isso. Agora, e assim, eu normalmente pergunto a toda a gente, vem cá, qual é o projeto de megalómano que tem, eu vou-te fazer à mesma, mas já tens um projeto de megalómano, já, 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 bastante, fora disto, do que está a fazer, aquele projeto, se calhar, desde mil, tens na cabeça, se eu gostava de fazer aquilo. pá, eu tenho vários, tenho vários, tenho vários projetos, tenho vários projetos, eu tenho um, aquilo não é bem o modelismo, e eu vou ter que o fazer, a minha mãe, há três anos, surpreendeu-me com uma situação, cada vez, anos, aquele da Altaia, o Formos Tank, que fica um ponto, é um ponto seis a escala, aquele grande, a Freud, sem tudo, andou, porque eu andava no modelismo, mas a minha mãe não, não via o que é que eu faço, porque eu não, eu não moro com a gente, não coisa, e ela, adquiriu aquilo tudo, e no Natal, deu-me aquilo, pronto, e eu agora, pronto, eu gostava de fazer aquilo, enquanto a minha mãe é viva, e será um projeto que eu tenho que fazer, mas aquilo vai-me ocupar uma área monstrosa, porque aquilo não estás bem a ver, são caixas a ferir de vista, e depois, é outro problema, eu não tenho grande experiência de, de vitória, daquilo, pronto, e eu também não quero, montar aquilo, nas três pancadas, nas três pancadas, e também não quero fazer aquilo como está, já que eu tenho que fazer aquilo, com algumas atrações, se calhar até mudar a cor, ao próprio carro, mas a que a mostratura é metal, já vai recarer outro desconhecimento, é basicamente, pintar aquilo, vai ser como pintar um carro automóvel, vai ter que decapar aquilo tudo, dar primário, dar pinturas, várias demandas, vernizes, e eu aí estou um bocado fora, da minha praia, pronto, aí vejo que há uma delixas nisso, são completamente prós, hoje em dia, o civil é pintado, eu vejo o processo da pintura do civil, quase como pintar um carro normal, porque eu vejo, eles dão primário, dão camadas tintas, camadas de verniz, polimento, há trabalho, são obras de arte, o militar acaba por ser, um bocado, são processos extremamente diferentes, não tem nada a ver, é porque eu noto, às vezes também o pessoal dos carros civis, depois quando eu fazer o militar, também se vem a rasta, pronto, já deu, habituado àquele esquema de pintar, e aquele esquema, toda a maneira da construção da cor, e depois quando chega aqui, há processos muito mais simples, e depois quando nós queremos alterar as coisas, é outra técnica, está muito diferente, já não dá, eu brinco um bocado com o pessoal dos civis, mas é tudo saudável, quando o pessoal mete um civil, e eu digo, depois vamos ter uma torre ao mais lagartas, é claro que eu estou a brincar, também é uma maneira, porque eles também brincam com a gente, e eu acho que deve-se manter esse convívio saudável, cada brincadeira, que nós dois andámos a falar, com o cara, que eu dei para o outro, o outro tipo, um moço americano, que me chamou maluco, e disse, mas tu és maluco, são brincadeiras, para manter também o convívio saudável, e quem nos conhece, e está no, vê o modelismo, e está no modelismo que mais gente está, estamos à vontade, isto é descontração, não estamos aqui para criar guerras, pronto, e tem que ser saudável. Outros projetos que eu gostava, era um dia poder, mas aí preciso espaço, eu estou a restaurar, a minha mulher, estamos a restaurar uma casa, já há alguns anos, uma moradia, e eu não tenho a importância de fazer um só tão grande, era poder fazer cenários do dia D, pronto, pós dia D, e depois posicionar, o que eu ando a construir lá, porque eu construo modelos, desde o dia D, até já a fase final da guerra, porque alguns modelos foram introduzidos, e fazer cenários, pronto, mas lá está, estou em casa também não desconhecido, eu não estou muito dentro dos diremos, eu se calhar teria que fazer uma sociedade em trásperas, com alguém, pós cenários, e se calhar era mais fácil, pessoas a fazer os cenários, e eu a fornecer, tudo o que é o material, o material, o material, já diz aí, que eu convido o João, para quem quiser, ajudarem a fazerem, um cenário, um cenário, até que era interessante, uma exposição, em vez de ir à exposição, e estar lá, a pôr o meu exército todo, a gente ter lá, quatro ou cinco cenários, de guerra, e ter lá, as vitórias todas posicionadas, o material já tem, e mais e mais, e isso aqui é só uma amostrazinha, e um porcento, ou dois porcento, ou uma amostra, eu também estou agora, também estou agora a iniciar, numa fase, não estava, estou a fazer vituras do Norte África, em inglês, já, 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 já tinha aqui algum material aqui, e já fiz um LGD, e tenho lá, comprei bastante agora, da Matchbox, tenho lá muita coisa, e espero fazer um batalhãozinho do Norte África, pronto, e eu não faço alemães, eu faço só aliados, só faço aliados, eu, tudo, eu às vezes faço compras no Ebay, e compro um lote, e vem a uma amostura, a um soviético, e eu vendo logo, não, eu não me quero desviar, é do que eu gosto de fazer, é do que tu fazes, eu gosto de fazer, como há pessoal que só faz alemães, não faz aliados, e ainda há pouco tempo comprei, comprei um modelista, pronto, ele tinha anunciado umas coisas, e ele é da mesma hora, ele tem os aliados lá, mas ele não os faz, só faz alemães, então, e eu fiz um negócio aqui com ele, e fiquei-lhe com os aliados, pronto, e é o que eu gosto de fazer. E vais fazer, isso é o que vai. Uma coisa, a nível do modelismo nacional, neste momento, é que o que nos interessa é o nosso modelismo nacional, e não internacional, o que é que tu achas que estes últimos 2, 3 anos, sentiste-te que evoluiu, sentiste-te que regredou, o que é que tu achas como é que está o modelismo nacional, portanto, no geral, seja lojas, seja exposições, o que é que tu sentes que ele está, ou, e no final, podes-me dizer mais ou menos o que é que achas que é preciso? Quer dizer, a nível de lojas, houve abertura de novas lojas, não é, temos mais espaços, apesar de que eu, por exemplo, eu sinto alguma dificuldade na minha escala de adquirir material cá, pronto, eu compro, compro, quando vou a uma loja, tenho que levar um cito debaixo do braço, não é, mas, por exemplo, lá fora, eu cheguei a comprar, só preciso 10 caixas de material que não há cá, há muita dificuldade, na minha escala, e neste tipo, de Segunda Guerra Mundial, as lojas não oferecem-me muito, mas, tem havido um salto, já, nos últimos 2 anos. Mas ainda achas que as lojas ainda é muito comercial, o que vende é muito comercial? É, é, então, viram-se muito, por exemplo, os aviões, e há lojas de modelismo, tu entras e os aviões, me soltaram, é pá, isto é só aviões, não, e mais à parte dos tanques, está, está a meia dúzia de coisas, um zero fixo, é pá, e a pessoa, não é, não é bem isto, e pá, depois eu, como conheço, trabalho com marcas como a IBG, pá, a Sixthold, que tem um, cada um de modelos, a IBG, também, e a pessoa sente-se tentada, pá, porque é que eu vou estar a comprar, repetidamente, se tem coisas novas, se tem varientes novas, e eu acabo por, posso dizer, a 50% das minhas compras são, são online, e do estrangeiro, praticamente, da Inglaterra, como muita coisa é a Inglaterra, mas, a nível do mundo, de geral, surgiram notícias muito boas, ou surgiram ou não, ou revelaram-se, as pessoas estão, as pessoas estão, estão retraídas, vão aparecer ainda medo, ainda hoje, ainda hoje, estava lá dos amantes do modelismo, e via, apareceu lá um do nada, as pessoas vão aparecendo, pronto, coloco logo um trabalho, a medo, acham que eu posso fazer-se uma exposição, não deve achar, ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que pôr lá o trabalho, independentemente, de ser bom, a crítica boa ou má, vai servir para, para essa pessoa evoluir, pronto, porque mesmo, que o trabalho seja bom, a pessoa pode evoluir, acho que nunca há um patamar, olha, chegaste ao patamar, não, isso não há, não há, não há, porque, eu todos os anos, vou à exposição, vou às posições, e tu vês um trabalho, e pá, espera aí, é isto, há sempre um grau de evolução, muito grande, e nós temos, mutilistas excelentes em Portugal, excelentes, e lá está, não vão lá fora, se calhar, por questões logísticas, e financeiras, porque não é fácil, a gente ir lá para fora, deixarmos a nossa vida pessoal, profissional, e depois tudo o que ia de bem, ir lá fora, mas, se a gente fosse lá fora, com muitos mutilistas, nós temos, trazemos muito bons voluntários, porque a gente tem visto, que o que tem ido lá fora, tem que ter sido prêmios, e lá está, o português vai, ah, é o português, está lá naquele campo da Europa, sabes que os portugueses, não são muito bem vistos, a nível de tudo, e o trabalho não transitário, isso aí, no sul da Europa, é mal visto, pelo norte da Europa, e o norte da Europa, é que são bons, é que são, pronto, e sempre houve esse choque, de controle. Isto é um dos meus objetivos grandes, é, estas entrevistas, é para fazer o pessoal, puxar a malta, que está escondida, porque, é tanto, eu noto, pronto, farto de dizer, eu tenho uma loja, e noto, vejo montes, pessoas na minha loja de clientes, que não os põem, nas exposições, não os metem nos grupos sociais, eles cheguem, os grupos no Facebook, essas questões, mas não publicam as coisas, porque têm um bocado de receio, dos bichos-papões, que nós temos aí, mas o que eu noto, cada vez temos menos, e temos cada vez mais gente a ajudar, não é? É aquilo que eu, há pouco tempo que eu disse, que há os modelistas tóxicos, é aqueles modelistas que, a crítica deles é mesmo para mandar abaixo, não, e ele ao ver o trabalho, está a ver o trabalho, o trabalho até é melhor, com o trabalho que ele fez, mas eu, não, este gajo apareceu agora aqui do nada, e eu não, eu tenho que, pronto, isto é, isto é aquelas coisas, muita gente diz que a gente não deve tocar na ferida, na verdade, temos que ir tocando, que é para, para esta malta nova, sentir-se mais, mais apoiada, a ver que há alguém, que vai apoiar, portanto, nestas entrevistas, nesta altura, que eu estou a falar muito, e com o pessoal, já com muita experiência, mas, não são aquelas pessoas, que acham que já chegaram no topo, e estão ali, e os outros todos, depois que metem erros, eu vejo, eu vejo, eu muitas vezes vejo, e nem toco, nem toco, porque já, já há organizados que se foram, porque, vida mal entendidos, e às vezes as pessoas põem no trabalho, e lá está, imagina-nos um avião, está ali, todo XPTO, pronto, e eu, mas eu conheço aquele avião, conheço aquele avião, porque eu já fiz aquele avião também, e eu lá está, eu faço pesquisa, eu faço muita, muita, muita pesquisa, desde, na internet, desde programas, eu vejo muitos documentários, sempre que há comentários, da segunda guerra mundial, a minha mulher não, mas mentira, sempre que ninguém está tudo distraído, mas aquilo, estou no Discovery, estou no, no Odisseia, no História, estou a ver, tudo a segunda guerra, e o que leva a uma gente ver, ah, afinal, se não era bem assim, mas pronto, e eu naquele avião, eu vi um erro, e é um erro, aquela vez, num concurso ficou no primeiro lugar, mas claro que aquele erro, se for, um concurso, imagina, promovido para um museu do ar, então há aquelas pessoas que conhecem aquele avião, não, isto está mal, porquê? porque aquela coisa não devia estar ali, e eu, por exemplo, eu num avião de um, pronto, de uma pessoa que já havia reputado modelista, a gente estava dizendo, eu vi aquele erro, pronto, mas a pessoa tem que estar aceita, mas se eu for criticar aquela pessoa, eu vou falar com toda a gente, porque toda a gente defende aquela pessoa, lá está, nem sempre a crítica é bem aceita, eu lido que a crítica do modo totalmente diferente, eu sei encarar, posso levar de um tom irónico, posso levar na boa, posso levar de um modo construtivo, só que acho que não devemos entrar em discussões, e na amizades, não vale a pena, não vale a pena, porque isto, é o que eu estou dizendo, isto é um hobby, a gente devíamos ter aquele espírito entre a ajuda, não é só quando é a exposição, tudo até lá passar bem, mas depois, durante o ano, é o que a gente sabe, não, isto, eu tenho que fazer grandes amizades, no modulismo, é saudável, mas pronto, há exceções, não é? Sim, mas isto é, isso é em todo lado, e acho que os modulistas novos, ou aqueles que vão reentrar outra vez, têm que meter nisso na cabeça, há de haver sempre alguém, que é destrutivo, ou tóxico, como tu estás a dizer, mas isto é de todas as áreas, seja no futebol, seja no trabalho, exatamente, isto é uma coisa que a sexta-feira, a gente tem que se habituar, que vai acontecer, agora depois vocês vão ter que fazer as nossas escolhas, é tão simples como isso, vocês vão ter que saber, com quem é de lidar, não é de lidar, e a coisa mais importante, é ter peito feito, para receber, com as críticas, porque, às vezes, o nosso primeiro impulso, é não gostar da crítica, e até temos vontade de logo responder, mas vamos pensar, duas ou três vezes, um bocadinho, se for preciso levantar-nos do computador, vamos dar um copo de água, e quando voltamos, nós até vemos que a pessoa, tem razão no que diz, o problema é às vezes, a maneira como as pessoas comunicam, e se nós, fomos logo responder ali a quem, se calhar vamos cair no mesmo erro deles, não, não, isso é errado, a gente, eu tento sempre ajudar, eu tento sempre ajudar, e aliás, eu quando faço uma na revelação, num kit que eu vi, está a produzir, e vejo ali um erro, eu disse, está no bom caminho, mas acho que aqui e ali, deves fazer assim e assim, e a pessoa depois encara, até há um destes mais experientes que eu, encaram logo, é obrigado, não sei o quê, até porque, se calhar mais a minha área, estou mais focacionado para uma área, estou menos focacionado para outra, e eu gosto de ajudar, assim que possível, e eu já é muito pessoal, eu sou muito abordado, sou muito abordado, no Messer, as pessoas, é pá, o João, o que é que achas disto, e isto e aquilo, e pá, e eu, se não responder logo, é que não posso, mas eu ajudo sempre, ajudo sempre, eu sempre fui assim, é, bom, da área do modelismo, agora tens as exposições, nós estamos a ter, neste momento, acho que começamos a ter boas exposições, sim, há algumas coisas, que estão muito boas, há outras coisas, que não estão tão boas, mas, eu acho que nota-se uma evolução, mas ainda com um caminho longo, para correr, caminho longo para correr, tens algum conselho, que queres dar, no geral, uma coisa que tu achas, que eu vi nas exposições, tu achas que, esteja mal, e que deve mudar, pá, se calhar, começa logo a parte, a nível de, de juízos, não sei, tem, é como a gente tem visto agora, agora, na última, que houve de Loures, ano passado, já houve um salto, gigantesco, a nível, mete uma pessoa, uma determinada pessoa, que é, pronto, profissional, pronto, é pronto, naquela área, pronto, a ajudar, ajuizar os modelos, e não, várias pessoas, por exemplo, não faz sentido, uma pessoa, que faz civis, ou aviões, vir, fazer, ajuizar, modelos militares, que desconhece, não, não, não olha para um modelo, não conhece, não, ah, isto está a fim de espuma, tal, não, acho que tem que ser, aquela expressão, que é da macaco, no seu galho, pronto, e depois também, o modo, se calhar, como os trabalhos, estão distribuídos, nas posições, uns ficam muito entafuados, depois de vez, zonas, com muito espaço vazio, a pessoa, passa, acaba por nem olhar, não sei, há ali coisas, a mudar, também, outra situação, que eu também, numa expressão de modelismo, estar da Icast, acho que não faz muito sentido, não tem nada a ver com o modelismo, da Icast, tu compras e, e metes, não, não, eu sou assim, a minha coação, da Icast, para, para a renação, para já, tinha que colocar uma carrinha, para levar aquilo tudo, estamos a falar de milhares de carros de rally, mas, sempre bem, o que é que eu fazia, é que eu estava ali exposto, nada, aquilo é, sim, aquilo é, basicamente, acho que é das exposição, e não, e não pira com o que. Tu lá fora, não vejo os da Icast, sem, exposições da Icast, pronto, exatamente, pronto, acho que, testou um bocado, e afasta as pessoas, porque é assim, tu teres muita coisa, não quer dizer, que tenhas sinal de qualidade, estás a ver, tu podes ter um pavilhão gigantesco, e teres muita coisa lá, e às vezes podes ser uma pessoa mais pequena, mas tens muita qualidade, naquela posição mais pequena, exatamente, depende do que é que tu queres por lá, e da maneira como tu organizas lá, mas isto, cada organização sabe, é pá, eu tenho uma opinião, mas eu respeito, como as pessoas são feitas, muitas ideias, isto aqui é para fazer críticas, exatamente, porque muitas vezes, eu mesmo, eu próprio, às vezes tenho minhas ideias, e se calhar, às vezes tenho uma pessoa por trás, mas assim, olha, não faças assim, faz assim, fica a melhor, agora depois aí, somos casmovos ou não, como é lógico, temos que tentar melhorar, alguém nos disse alguma coisa, e depois se não fizermos, é que somos casmovos, mas pronto, isto é assim, uma das coisas que eu tenho ideia, é assim, vou entrevistar aqui muita gente, com muito pouca experiência de modelismo, mas, eu sei, de certeza absoluta, que essa pessoa, normalmente, quando entra no modelismo, não tem chamado os vícios, e vê um bocado de tudo, não é? E então, depois, o problema deles é ter voz ativa, porque uma pessoa, normalmente, que é um modelista inexperiente, retrai-se, retrai-se, e as pessoas, há pessoas que se calhar não usou, não é? E eu aqui, um bocado, destas vezes que eu tenho, é que também dá muita importância, a dar voz às pessoas, para que as coisas possam, o que podem melhorar no geral. Sim, porque eu noto, muitas vezes, há um tópico que se abre num grupo, aquela pessoa vem a primeira pergunta, e depois gera-se tanta, tanta conversa, tanta, às vezes discussões, ali no meio daquilo, que aquela pessoa que lançou, o retro questão, acaba por se retrair, é pá, isto é completamente, pronto, e afasta-se, pronto, e vê-se isso, vê-se isso. Eu tenho pena, tenho pena, até porque eu sei que no 72, nós somos poucos, explicamos os trabalhos, eu basicamente tenho ali um grupo, de seis, sete pessoas, estamos ali, a gente fala-nos todos, uns com os outros, eu digo que é a escala dos duros, porque pronto, o pessoal pensa que isto, são carrinhos, eu sei o que é, mas as pessoas não têm noção, do trabalho que isto dá, e depois a qualidade de construção, que se aplica, mas há muitos, mais, muitos, mais, muitos, mais, e o pessoal do War Games, estão escondidos, estão escondidos, não se demonstram, com trabalhos mesmo, divinais, eu conheço, porque as pessoas vão mostrando, de repente, mandam-me e dizem, é pá, como é que não me mostras, e dizem, é pá, não, não estou, porque eu não estou para estar, não me quer chatear, não me quer entrar nesse mundo, não, eu estou, estou a sossegar, tenho os meus modelos ali, tenho, tenho coisas, é que há pessoas, nem expostos em casa, elas têm aqui tudo guardado em caixas, tudo feito, mas com uma qualidade tremenda, extrema, mesmo, incrível, e eu disse, mesmo a que, uma pessoa que eu conheço, sabe, desde aqueles trabalhos, todos que têm lá, ofuscavam ao meu, que eu tenho carrinhos, carrinhos, mas com uma qualidade, e constarei aquilo há muitos anos, mas lá pá, não quero, não quero, a pessoa retrai-se, está ali, não, não, o conceito das é para eles sair da caixa, tem sido a caixa, tem sido a alta of the box, mas para ser a alta of the box, as coisas têm que mudar, tem que mudar, e os grupos têm que ser mais, não pode haver aquela discussão, que não é saudável, discussão tóxica, não pode haver, não, infelizmente, a gente não mais que tento falar bem, temos que chegar a essa parte, porque é assim, toda a gente fala, em particular, sobre estes problemas, e acho que isto tem que ser começado a ser discutido publicamente, exatamente, é para as pessoas, porque é assim, se calhar muita gente, que faz essas críticas más, a intenção às vezes não é má, o problema é a maneira como se torne, é a maneira como, e depois vai, não vai ajudar as pessoas, e as pessoas fogem, eu também tenho ouvido histórias com isso, eu tento me abster, porque hoje em dia, como tenho a loja, ainda mais tem que ter mais, sim, tem que ter uma discussão, tem que ter uma discussão, muito diferente, já alguma vez, se for uma exposição fora do país? não, ainda não, e eu gostava, gostava de ir, é claro, se for, não se posso ir participar, mas tenho que ir a escolher, claro, não vou levar, mas é setor, não é uma coisa, mas eu acho que é outra coisa, porque as pessoas muitas vezes não vão, é porque eu disse, é a casa profissional, ou a vida pessoal, ou até mesmo, se calhar, financeiro, mas as coisas também, às vezes, se juntarmos aqui, por exemplo, se forem de carro, as pessoas forem de carro, uma exposição em Espanha, se forem num carro, 4, 5 pessoas, dividirem os custos, para essas pessoas, mais é o tudo que se gasta lá, acho que faz mais sentido, e acho que, lá está, por não haver essa parte social, damos-nos todos muito a bem, mas depois, são lugares que podemos, depois quando chegar a casa, a altura, o pessoal não se apoia, não se ajuda, não conseguiu levar água ao moinho, e eu acho que se conseguia, mandou um a trabalho lá fora, e eu sei que se for lá fora, aliás, eu não vou dar para ganhar breve, porque há trabalhos muito melhores, para o meu, mas, ao menos fui, participei, estava lá, estava recebendo a camisola portuguesa, pronto, estava, é como num desporto, eu partico, eu partico a dos marciais, nunca tive a nível de sessão, tenho os meus dois miúdos, a praticar, e espero bem que eles um dia, vistam a camisola da sessão, porque, depois, mas já fui a muitos torneios, e é aquela coisa, a gente vai, não ganhamos, às vezes ganhamos, e o que interessa é participar, essa é prova da união das pessoas, exatamente, exatamente, porque a gente, eu sei também, porque também, e fui federado, essas coisas, eu repenho, é o meu país, é o meu nível de jogo, eu sei que é o companheirismo, é diferente, o senhor vai de viagem, e diverte-se. E tu quando vês, porque é assim, aquilo que, pronto, as áreas de marciais, infelizmente agora, não têm muitos apoios, apesar de, até em alderga, estar ligado ao clube de futebol, mas o clube de futebol, só apoia o hóquei e o futebol, o cara até fica esquecedido, felizmente, mas, há um núcleo forte, entre os pais e os praticantes, e, quando há um torneio, juntam-se todos, e, pá, e há aquele miúdo, que quer ir, mas os pais não podem, por isto ou por aquilo, e há um lugar no carro, e ele vem, e a gente joga, e é, no motorismo, falta isso, falta, nem diga lá fora, há uma expressão no Porto, é, pá, mas ir ao Porto, portagens, é, pá, mas a gente junta-se, vamos no meu carro, pá, 4, 5 pessoas, a gente divide os custos todos, e, e vais ver que não fica nada, e tu foste, e, gostar, pá, tivemos uma expressão nova, vemos, porque a gente, eu tenho, como diz, amigos, espelhados de todo o país, e no Porto tenho, tenho bastantes, e, lá está, tratamos a levar o nosso trabalho, para, para o outro lado, pronto, para as pessoas verem, porque toda a gente, para os setores, temos lá o Lindas, exatamente, tem coisas fantásticas, fantásticas, eu lembro-me lá, há dois anos, teve cá, teve cá em baixo, é, pá, é o que eu estou a dizer, a gente tem aí, tem aí modelistas fantásticos, com trabalhos fantásticos, e era, eu não gosto de estar na edição, e estar lá, os meus trabalhos, e depois estar só mais, quatro ou cinco, não, gostava que tivessem mais, tivessem, que as pessoas mostrassem, o que dizem, é pá, esteja bem, esteja mal, por trás ou não é? Pronto, até meio, e depois é bom, eles verem os nossos, a gente verem os deles, estamos ali a, a trocar ideias, até porque, é diferente a gente estar, no mundo online, estamos ali a trocar ideias, não, pessoalmente é mais sociável, os trabalhos ao vivo, têm outra cor, a gente vê coisas, ao vivo, estamos a ver, pronto, o Austin, tem aquela variante, que a gente mete aqui, e a pessoa fica a ver, isto, quando eu publico isto, não parecia nada, isto afinal, tem muito mais coisas, e tu ficas ali focado, numa coisa pequena, ali à volta, e pá, como é que eu pintou, como é que eu pintou aquilo, pá, e lá está, coisas que tu não consegues ter perceção, até, e eu, basicamente, eu, quando estou a publicar fotos no trabalho, nada profissional, eu não tenho estúdio, nem marca, é contra a móvel, olha como está, mete lá em cima, te expõe lá, dentro do tapete, e eu sei que aquilo, eu sei o que é que está lá, mas é isto que faz de mau modelista? Não, não, ora, aí está, o que faz, mas depois a pessoa, lá está, eu agora na última model step, eu fiquei mirado, porque, as pessoas vieram até comigo, queriam fotografar-me, comigo, ao pé dos trabalhos, e pá, e recebi, elogios de, pá, mulichas de topo, e disse, pá, o João, eu não tinha ideia, porque tens aí coisas que, pá, as fotos que tu publicas, não fazem jus ao tal, e pronto, é pá, não, 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 eu, digo o malte, e já sabes que isto está, mas isto é, isto é como tudo, e vale o que vale, e vale o que vale, a gente sente, só que é o que eu digo, a gente estarmos juntos, reunirmos as posições, não é só para mostrar os trabalhos, não, é para a gente conviver, trocar ideias, até para estar ali, é pá, o João Arrasco, até podias migrar ali, é pá, olha, eu nunca fiz, se calhar devia ter feito assim, e como tu fizeste, é pá, troca-se, troca-se ideias, isto é, isto é, isto é, eu que estou a dizer, isto é, isto é uma ciência que está sempre em evolução, sempre, sempre, sempre em evolução, e depois, às vezes, com as nossas técnicas, só vimos um, eu já tive aqui situações na loja, que tive aqui clientes, que me experimentavam, a vir a trabalhar ali, em cima da mesa, porque eu gosto de estar ali, às vezes, a fazer trabalhos, e a chegar-me lá, e dizer-me assim, tipo, não me leva mal, mas, eu sei, isto pode ser uma opinião parva, mas, se fizesse aqui isto, ou aquilo, não ficava melhor, e realmente, e fica, é verdade, porque é que está, eu digo, vários pontos de vista, é a crítica construtiva, é, porque quando nós ficamos, ela até pode dizer, a maior barbaridade do mundo, mas deu a opinião dele, e falou, e assim tem que ser feito, e por acaso, já aproveitei, várias coisas, várias situações, de pessoas, que não têm experiência nenhuma, e como é que eles, têm muita experiência, é o que eu estou a dizer, um modelo, nunca está a verdade, eu nunca tenho nenhum modelo a acabar, este, qualquer um destes, se ele está aqui, de um momento para o outro, pode saltar da vitrine, para a bancada, e eu estou a alterar, tudo, tudo, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, eu saco o stout todo, saco as figuras, eu lixo, pinto, tiro a tinta, vou dar um bem misto ali, e volto a refazê-lo, porque, ou por necessidade de querer mudar, ou porque houve um erro, ou porque aquilo não era assim, e já aconteceu, várias vezes, eu penso um pouquinho, às vezes, porque, eu tenho as minhas vitrines, no alvo de entrada, da minha casa, está lá tudo exposto, está lá na casa do IKEA, toda em vida, tudo junto, e hoje eu penso um pouquinho, estou lá a ver, estou a apreciar o trabalho, mas, também estou sempre à mercura daquele erro, e às vezes apanho, é pá, eu que eu tenho que pintei aquela parte ali assim, mas é que não pode ser assim, toma lá vai, e enquanto eu tiver aquilo alterado, aquilo não me sai da cabeça, eu não consigo fazer mais nada, eu tenho que alterar, e estar corretamente, senão, pronto, não avance, não avance. Eu acho que sou, acho que sou, tenho uma opinião, e acho que também deve ter a mesma opinião que isso, que é, a gente nunca, nunca, temos um trabalho perfeito. Não. Portanto, isso é um engano para muita gente, pensar que tem um trabalho perfeito. Não, não tem. Nunca. eu tenho modelos que se calhar, passado 2, 3 anos, vou olhar para eles e dizer, é isso, que bom a nada que eu fiz aqui. E, nunca me apercebi, nunca me apercebi, é por isso que eu, eu sempre encontro algum erro, sempre encontro algum erro. E esse modelo nunca está acabado, porque tu podes agarrar desse modelo, de um momento para o outro, e, e vais, e vais alterar o teu, e pronto, pô-o corretamente, não é? Exatamente. Vais dar algumas exposições, cá em Portugal este ano? Não sei. Este ano não sei. Ah, eu, eu, eu estou aqui, aproveito para dizer, custa a baixo, a 3, a conceito disso. Pelo menos aqui, a nossa zona, porque eu sei, ah, pronto, o que é que eu estava a falar, mas às vezes é complicado, o teu projeto, tu tens, o teu exército da Fiocaba, é complicado levar os outros sítios, sem ser fora da zona de helicóptero. Sim, 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 é até porque, quanto mais tontos faz, mais sensível, eles estão, ainda ontem, só embalar aqui, pronto, aqui cerca de 15, 15 viaturas, partiram-se, partiram-se algumas coisas, não é? Estava a decolar algumas coisas, não é? Eles partem-se sempre. E tem que ser uma maligna, com os pedacolos, e, exatamente, porque eu tenho que ser para si no aquilato, mas, por mais ou menos, é complicado mesmo, porque, pronto, neste momento, geralmente, o que estou a levar, levem 5, 6 caixas grandes, aquelas no plástico, mas dá muito trabalho. E, depois, também tem a ver um bocado, eu queria ver o que é como o Luís manda, agora, na... Sim, mas é assim, eu estou aqui, vou-te já martelar a cabeça? Sim, eu sei, martelar lá em cima. Tens que ir, porque... Eu não tenho andado escondido, ah, estou tão bom, não, 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 mas tens que? Porque os trabalhos que tens, há muitas, mesmo, muita gente que aprecia. Eu vei, eu vei, salvo erro, fui 320 ou 340 modelos, ano passado, a Model Step, que foi à volta disso. É aí que está a diferença, não vou só olhar para o quê. Eu, eu lembro-me há 4, 5 anos, quando estavas a pôr lá, nas primeiras da Model Step, Sim, era só... Que eu olhava para aquelas escarifias, e eu ainda não falava contigo, e eu dizia assim, epá, que ganho da maluco. E não levava nada, perto do número que tenho agora, não é? Aí está. E, pá, e depois realmente é aquilo que diz, a gente na escura piscomete, às vezes não é a mesma coisa que a gente é ouvido. Não, não. Vê se o trabalho está feito, e depois como coisas, as pessoas olham para aqui, epá, aqui esta técnica, e com o aerógrafo que já vi, não, não, tudo a pincel. É outra coisa... E isso espeta muita gente, acredito. É outra coisa que eu só, porque eu também evolui muito na pintura, porque eu tenho, eu já na instituição, o ano passado, eu mostrei um modelo, feito por mim, há cerca de 6, 7 anos atrás, e um atual, os mesmos vejo modelos, e a pessoa vê, de facto a pintura está diferente, portanto, o outro, e não se nota ali algumas perfeições da pintura, mas a questão já está a pintura suave, porque eu lá está, eu aprendi sozinho, de modelo para modelo, vou evoluindo, vou evoluindo na preparação da tinta, da diluição, porque mesmo a pincela a gente faz diluição, mas não faz, a gente chega aí da lata para fora, e trom, 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 é o que eu digo, é a toda a trancha. E eu não, tenho ali aquele trabalho para ver se a tinta está, e quando as primeiras pinceladas, às vezes a tinta não está como está, e eu elimino logo a tinta, deixo estar, e volto a diluir, estou ali muito tempo a preparar as tiras, só que quando elas estão mesmo com aquela fessura mesmo, já está no ponto. Portanto, então chegamos à conclusão, que eu já cheguei há muitos anos, mas pronto, chegamos à conclusão que não há nenhuma diluição certa. Não, não, nada. Não venham a dizer, metes quantos, não, eu tenho coisas de tatamia, com a pipeta, que é ali, tenho aqui o, o que eu sei na amel, vou pondo, é o que eu digo, nas lotinhas de amel, eu uso valês, model core, mig, sei lá, eu já uso muitas cores, só que a cor base eu faço sempre com a enamel. E a lata de enamel, tu podes abrir, por exemplo, com 86, 46, tu abres, que é a cor que eu noto mais problemas sempre, tu abres 5 latas, e acho que se tem 5 tonalidades diferentes. Porquê? Porque a diluição não está igual nas 5 latas. Aquele processo de produção que houve, umas levaram, pronto, mais diluição, outras menos, até que quando estás a mostrar, há uma que está meio aguada, a outra está rija que nem pastel, e tu à medida que vais pondo a diluição, ela vai ganhando, a cor vai altera por completo, a cor vai voltando, porque ela vai ficando mais fina, e vai alterando. E ao só contar, mesmo naquela espessura, mesmo ideal, é que eu vou pintar. Antes disso, não faço, não faço, não faço. E depois a pessoa, como na expressão, é pá, tu pidas erógrafo, não, não uso erógrafo, tudo pincel, tudo pincel. E depois tenho uma paróquia de pincéis, a minha mulher fornece-me muitos pincéis, porque esta é de cista, e eu havia, antes não havia muitos pincéis à volta, e por exemplo, aqui o FURI, eu tive aqui uma grande dificuldade, deste tanto, não havia, é verdade, este o FURI, isto não existia no mercado, isto é o tanto da Asgava, e eu criei tudo, até fazer o capacete, que eu tinha o capacete ao mão, no farol, só não consigo arranjar a máscara, mas já sei de uma máscara onde é que há, mas eu fiz tudo, fiz isto, os troncos com palitos, também aqui com palito a barra de madeira para segurar os cois, a trave, tentei pôr ao máximo as metradoras, tudo como estava, e depois parei-me com um problema, escrevi FURI a 1,72 ali no cano, espetáculo, e houve uma pessoa que me disse, tenta com um alfinete, na altura não havia aqueles pincéis, eu não havia muito nas lojas, e eu andei uma semana a tentar desenhar FURI dos dois lados, e isto foi feito com um alfinete, pinta branca, andei um alfinete, a escrever, e apagar, a escrever, e apagar, até que ficou, ficou, e eu nunca vi a versão do FURI a 1,72 em um lado, há um 35 da Italeri, eu já descobri agora uma firma, que faz os acessórios para 1,72 e eu tensiono fazer uma segunda versão, melhor, este não vou mexer porque este foi o primeiro, mas vou, hei-te fazer um segundo já mais evoluído, mais bem feito, mais bem construído, este até que é o alfinete, fazer pelas certas figuras do 35 que utilizo muito para fazer os alfinetes. Pronto, e eu disseram, experimentei, mas agora, já tenho pincéis, que a minha mulher rejou-me de pincéis, lá da, porque a minha mulher faz aquelas unhas, aquelas pinturas, e aquilo também é arte, aquilo é uma arte, porque eu vejo, como é que tu fazes aquilo nas unhas, porque é uma arte autêntica, e houve pincéis dela, que aquilo mudou completamente a maneira de eu poder pintar as coisas pequeninas, os acessórios, aquilo tudo, eu faço com os pincéis do esteticista da minha mulher, tem ali uma panopia, a gente tem sempre materiais, temos sempre coisas à nossa volta, a gente nem se percebe que aqui um dos pincéis da África, a minha mulher é esteticista já, há uns bons anos, e só agora é que eu comecei a agarrar em coisas que ela usa e a aplicar aqui, ou seja, o modulismo, a gente consegue tratar tanta coisa de modulismo, tudo, materiais, tintas, acessórios, tudo, pronto, acho que é infinito, o rol de opções é infinito. Portanto, é a gente, é a gente tentar descobrir as nossas próprias técnicas e não sermos grupos de alguém, e há pessoal que diz ah, sou feliz em isto, isto, e aquelas coisas que isto é que é bom, nós temos que experimentar. É experimentar tudo e é o que eu digo, isto tem um rol sem fim de coisas que podemos utilizar, desde materiais, tintas, pronto, tudo. Eu tenho evoluído muito nisso e estou sempre aberto, estou sempre a descobrir coisas novas. Para fecharmos a entrevista, tens alguma mensagem, tens alguma coisa que queres dizer? se no resumo do que a gente falar, mas é claro, pronto, eu acho que gostava que o pessoal fosse mais unido ainda em prol do modelismo, pronto, associável, e como a gente se reúne aqui, estamos sempre, além de loja, está aqui um núcleo criado de amigos e a gente pode estar aqui a construir um modelo, podemos estar a falar de coisas, até podemos estar a falar de coisas que não estão em nada comuns nas nossas vidas, porque são, quando temos as nossas amizades, mas, pá, eu acho que o pessoal devia sair out of the box e cada vez mais participem nos grupos, mostrem os trabalhos, vão às exposições, convivam, não tenham medo, não se retraiam, mostrem, mostrem os trabalhos, até porque nós, mesmo nós, podemos aprender com essas pessoas que vão aparecer, eu acho que é a mensagem mais forte que nós podemos dar, pronto, e que faz falta, faz falta, porque cada vez mais a nossa sociedade, e eu vejo, pronto, tenho dois miúdos, a internet, os jogos, e tudo, a televisão, é o pior inimigo disto, porque, nós preferem estar ali a... é mais fácil, estás a jogar o jogo... É alguma coisa que não requer de ferramenta, pronto, está ali mesmo à mão, e isto é saudável, isto faz bem, é obra que fica, isto é obra que fica, independentemente, a gente tem um dia que eu já não estiver cá, não sei se isto depois é estimado, se não, se vai parar a religião, se vai parar às mãos do miúdo, como os meus, os do meu pai vinha parar a minha mão, mas eu, mas eu, por acaso, eu estimava, eu estimava, eu estimava, eu estinava-os todos, a galera também, brincava com eles, mas isto não é para brincar, mas eu conseguia, às vezes lá se partilhar alguma coisa, eu roubar as colas do meu pai, claro, e depois arrumava-os lá ao fim do dia outra vez sem ele dar nada, mas eu, enquanto o meu pai andava em casa, eu dava-lhe usar aquilo tudo, mas eu acho que o pessoal tem mesmo que aparecer, tem mesmo que aparecer, e acima de tudo, nós temos que alguém todos, independentemente, fazer uns na escala 35, outros na escala 72, e uns fazerem muitas, não, acho que estamos, está todos unidos em prol do modelismo em geral, e não fazemos divisões, porque eu tenho assistido a muitas divisões ultimamente, a nível do modelismo, há o grupo que faz só carros, e isso é que interessa, há o grupo que faz só militares, e depois mesmo dentro dos militares, 1.35 é que é bom, os 1.72 não prestam, e eu não vejo isso, eu não gosto de estar assim no modelismo, eu estou bem com o pessoal que faz 1.35, sei ver um trabalho 1.35, eu gosto de ver trabalhos 1.35, só que é assim, eu gosto de trabalhar nesta escala, esta escala aqui é que me dá prazer trabalhar, gosto de trabalhar numa coisa pequena, como me dá mais pequeno, ainda hoje em dia estava a ver o Tiago, que faz aquelas em cartão, e ele trabalha numa escala ainda inferior a esta, e faz aquilo tudo em cartão, cartão e papel, está de um trabalho, e também constrói em massa, está de um trabalho brutal, está de um trabalho brutal, por isso cada um trabalha na escala que tem de trabalhar, até podem trabalhar maiores, 1.6, 1.24, mas temos de ser mais unidos, e diga a malta, para esquecer as suas ações das escalas, porque isto para já, ponto de morou, o modelismo, esta parte que nós fazemos mais, isto é arte, quero querer dizer, exatamente, porque tem a construção manual, tem a pintura, tem quem quer fazer o editing, depois tem o acabamento de um diorama, numa base, o que for, isto é arte, e as pessoas têm que meter na cabeça que quando se imaginem que vão pintar, vão pintar a tela, nem todas as telas são do mesmo tamanho, portanto, aí dá para a gente perceber que as escalas são, é a mesma coisa que as escalas, portanto, eu posso ter uma preferência de uma coisa, e outra pessoa malacoatia, mas isto não vai desvirtuar, porque ele é uma escala pequena, eu sou uma escala grande, e isto aí é o engano total, na cabeça das pessoas, isto é um hobby, e é para a gente fazer o que nos diverte, se levamos isto como uma opção, não, não, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, e vamos, depois vamos a ser discussões sem nex, sem, pronto, e lá está, queria ser essas discussões tóxicas, e depois há pessoal que gostava de entrar, mas vê aquilo, estamos, espera aí, eu vou mostrar-me agora, vou entrar no meio, já estou a ver eles aqui a darem-se mal, e a puxarem a brasa para a sardinha, e depois não, acho que não é, está a puxar, epá, não, tu devias deixar de fazer isto, e devias começar a fazer um carro civil, não, eu não vou fazer um carro civil, eu sou um amigo, se quiser fazer um carro civil, eu faço, mas honestamente, é isto que eu faço, eu gosto de fazer isto, mas eu respeito as outras calas, eu respeito os outros tipos de trabalhos, e é o que eu digo, há modulistas, nós temos modulistas tão bons, tão bons, tão bons, em cada uma das áreas, e nós temos que ser, temos que saber como é todos uns com os outros, pronto, temos que, um só, ser só um só, e há isso, é isso que falta no modulismo, está-se a assistir muito a isso, e muitas vezes as pessoas não tocam nesse assunto, peço, têm medo de ser criticados, eu não tenho, já estou habituado, é pá, se me disserem mal para as costas, não, sim, às vezes, às vezes, uma vez de uma fotografia de um modelo qualquer, somos capazes de estar ali, com 30 e tal, 40 e tal comentários, e coisas só, há maluca, que é giro, que eu por acaso, já agora aproveito, para vocês subirem nos grupos, às vezes, que o nosso amigo João, tem uma relação, com o Otávio, que é o espetáculo, e a gente às vezes pensa, que eles estão pegados, e não estão perdidos, é mesmo, é esta a tal parte boa do modelismo, a brincadeira que a gente faz, de saudade, que é a mesmo saudade, é tipo, toma e ingere, e pronto, se paga a bulha, e quando vim, é quanto isto é, não passa de brincadeira, e a gente dá-nos bem, como vai João, olha, foi um coordenador, me ter de tocar, portanto, vou o ano, a ver se a gente depois repete, aqui um ano, e qualquer coisa, a gente repete, que é para ver, se eu consigo pôr aqui, o exercício de todo, vai-nos, eis, isto tem que ter, que eu montar um pavial, olha, então, obrigado, malta, até à próxima, e vemos, e vemos, na próxima entrevista. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto